olha lá todo bichinho que entra no quintal o Kutoku fica tomando conta mas ele tem medo dela que ela já desceu ali já pegou no pé dele ele fica aí ó pagiando tomando conta eu fiz uma casinha para ela não deu para mim ainda levar para fazer reabilitação deixa ela solta aqui se ela quiser andar por os matos aqui ó cheio de árvores para todo lado porque aqui vem muitas delas também ela está livre eu não estou tendo tempo para ir lá no meio da serra lá para soltar lá naquele lugar lá então por enquanto eu vou deixar ela aqui mas está solto está livre a casinha porque ela gosta de dormir aí ó ela dorme bem aqui nessa casinha tá vendo ó fiz esse essa gaiola rápida que era um viveiro de codorna para poder ela dormir sossegado porque ela gosta de dormir dentro dessa cumbuca aí essa casinha aí ela dorme tranquila mas ela solta dentro de casa ela fica fazendo muita bagunça bagunça sobe nas vigas grita não sabe que lugar quer dormir então depois que eu fiz essa casinha aí ela ficou tranquila que aí ela dorme bem até se ajeitar em um lugar Mas por enquanto vai ficar aí Se quiser voar Para as árvores, voa Né, chiquinha? Mas dá dó de soltar Né, caçar a cabecinha Vai, aí, ó Fica só até arrepiando Às vezes até dorme E se ela vier a cidade Se ela vier a cidade chegando aqui, ela corre lá Corre lá para pegar no pé dela E o cotoco fica só de olho, né, cotoco? Vai, cotoco, ó Vai, cotoco, ó Com essa cabecinha, tchinha Com essa cabecinha, vai Vamos fazer corquinha Não é, mas vamos morder não Morder, ó lá, ó lá Ela já viu Ela viu assim dali, ó Olha como é que ela fica Ela vai voar, não sei, hein, loira Bem perto, só para ver Se ela desce Ó Ó, ó, ó Vai descer para pegar ela Quer ver? Deixa ela descer, loira Ó Fica olhando o que ela faz, ó Fica olhando, quer ver, ó Ó Não sei o que ela invocou Ela não pode ver a cida Ó Pera aí, loira Não, pode deixar ela Ela não vai chegar aí E você pegar, não Ela pega mesmo Tá vendo? Tá vendo? Vou mostrar quanto tem um bando Delas aqui, ó Ó Vê se dá para ver lá na frente Ó Olha lá Tem uma lá, pé próximo do fio Deixa eu ver se eu consigo puxar no zoom O celular a gente não consegue segurar direito Que treme Olha lá Olha lá Nesse meio aqui, deixa eu ver, ó Olha lá no fio, ó Nossa, treme muito no zoom aqui Já treme um pouco Tem um punhado delas aí Olha uma lá na folha do bananeiro, ó Essa como tá vendo a folha do bananeiro, dá para enxergar ela, ó Olha, chegando mais aí Aqui tem muita delas Mas mesmo assim, é Dá dó de soltar a outra Que acaba passando fome, não sabe comer sozinha O chiquinha O chiquinha O chiquinha Foi assim que eu fiz com a outra e ela desceu Essa daí tá com cara de ser mansa também Sei lá Olha, ó Chegando outra aqui, ó Tá vendo, ó Olha, chiquinha Você quer descer também? Fazer pareia com a sua amiga Olha lá Eu deixei ela lá na frente no chão Soltei, ó, onde ela tá, ó Foi em cima do Da gaiola, do Da calopsita Então Vou deixar ela livre, aí Aí, ó Não quer ir embora, não Ela tá no zoom, caramba Também Olha, chiquinha Que você veio fazer aqui, hein Que que você veio fazer aqui Eu deixei você lá longe Pera aqui, vê, ó Olha lá onde eu deixei Lá naquela gaiola Lá perto da escada De lá, ela veio Pra cá, ó Eu nem vi Fui lá Filmar um pouquinho as outras Mas eu tenho medo dela me beliscar Porque isso belisca doído pra caramba Bom, por enquanto você tá livre aí Se quiser subir nas aves, você sobe Não tem perigo Que o cachorro aqui não pega Cachorro ajuda até a tomar conta A calopsita É acostumada na gaiola Agora Pelo jeito Essa aqui também era muito, vê Tchau 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 Tchau